Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, para mais uma análise aqui, começando domingo, a operação da JHSF, então é uma operação consideravelmente diversificada, como falado no trimestre passado, construção civil, shoppings, hotéis e restaurantes, além do aeroporto executivo, muito vinculado à alta renda, luxo, o que é bem positivo em um momento de maior insegurança econômica, dado que é uma faixa de renda e consegue se proteger em instrumentos financeiros, tem uma tendência não só a não perder poder aquisitivo, como possivelmente ganhar com investimento financeiro, se aproveitando, por exemplo, de juros mais altos. Acompanhamento do andamento da operação que a gente faz aqui foi analisada também no terceiro trimestre de 2022, que está aqui embaixo na descrição. A gente vê uma piora year on year, verso mesmo período do ano passado, trimestral e anual, em grande parte carregada pela operação de incorporação, como a gente pode ver no comparativo que eu coloco aí na tela, usando justamente o EBITDA ajustado como uma proxy, uma aproximação ali de performance, isso pela menor consistência da operação de incorporação, operação que faz menos movimentos aí com consistência, e o tamanho desproporcional versus as outras operações que eles têm aí no portfólio de segmentos abarcados. Não vejo como problema, mas como uma questão de entender a operação e ajustar as expectativas no que tange a leitura aqui dos resultados entregues e a expectativa de entrega médio e longo prazo. Tendo essa compreensão, a tese segue muito casada com o que foi dito no terceiro trimestre de 2022, a gente passa justamente para um do diligence, onde a gente vê a operação com aperto operacional, verso mesmo período do ano passado, em todos os setores, menos o aeroporto que dobra o EBITDA ajustado no que tange o trimestre, o quarter on quarter, o year on year mais o de trimestre, sentindo o peso do aumento do custo de carregamento da dívida, quando eu falo do consolidado, então é rentabilidade ali caindo, nada problemático, novamente, volta a reforçar toda uma questão de compreender e ajustar as expectativas no que tange a operação. Tendo consolidado, receita bruta com uma queda de 5,5% anual, verso mesmo período do passado, vale olhar o comparativo versus o pré-pandemia, que mostra justamente um novo patamar para a operação, estamos em outro patamar completamente diferente do pré-pandemia, muito maior, o EBITDA ajustado com uma queda de 24,6% year on year no anual, ano contra ano, do ano como um todo, os 12 meses de 2022, lucro líquido com uma queda de 35,6% verso o mesmo período do ano passado, no que tange o ano de 2022 versus 2021. Está sentindo o custo de carregamento da dívida, mas pesado como comentado. A alavancagem em 0,67 vezes, 0,67 vezes dívida líquida sobre EBITDA, não preocupa, é algo aí para observar, mas eles têm todo um foco em redução dessa alavancagem através de geração de caixa, não acho que é o fim do mundo, não acho que é nem problemático. Indo para a abertura das operações, para quem quiser um pouco mais de capilaridade, a incorporação na tela com a explicação ali da temporalidade, de reconhecimento das receitas, que é algo relevante para uma operação que, mesmo vendendo bem, acaba demorando para que aquilo passe pela DRE, pela demonstração de resultados do exercício, e a abertura das receitas a performar lá em cima na tela. Shopping, na sequência, com forte melhoria, versus o mesmo período do ano passado, mesmo versus o pré-pandemia. Então, um andamento bem positivo, o trimestre ainda está pressionado, mas um andamento bem positivo. Hospitalidade e restaurantes ali, com a mesma dinâmica, o year on year com melhora, e o versus 2019 também com forte melhora, o aeroporto executivo brilhando, com forte crescimento, ganho de relevância agressivo na operação como um todo. Então, começa a ter uma relevância muito grande no que tange a geração de EBITDA ajustado ali, o aeroporto. Começa a ser, de fato, um pedaço relevante da operação, é algo bem positivo para a operação como um todo. Como um todo, pela enésima vez, a operação é bem positiva e resiliente, especialmente se a gente tiver a consideração do cenário que a gente vive, um pouco mais pressionado, a economia, o econômico financeiro, e da dinâmica da incorporadora, que não é uma coisa linear como Cirela, por exemplo, a diversificação e público-alvo são fatores muito positivos aqui na operação. O preço do ativo com uma queda, como vocês podem ver na tela, de 20% versus a última análise, um desconto maior para uma operação com piora no resultado operacional financeiro. Não problemático, mas não completamente descabido essa queda no preço. A questão aqui é o custo de oportunidade, dado que a gente tem outros ativos no portfólio completamente descasados no que tange o preço versus a operação financeira. Por isso, é um ativo que, novamente, se mantém no radar, mas sem intenção imediata de alocação de capital, dado que a gente tem outras 300 opções que têm um desconto ridiculamente maior do que essa daqui. Não vejo como negativo alocar aqui, só não acho que é a melhor decisão no que tange a alocação de capital. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como merda. Detalhe um grande beijo a todo mundo e até a próxima análise. A gente vai ter, já temos aí três engatilhadas durante o dia, de acordo com o que vocês sugeriram lá. Tá, galera? Valeu, beijão!